Fala galera, tudo bem com vocês? John, violinista e empreendedor aqui em mais um vídeo E hoje você vai aprender a ligar a sua mesa de som, as suas caixas ativas, as suas caixas amplificadas da forma correta Então qual é o procedimento correto para fazer essa ligação e inclusive com algumas boas práticas para evitar que você danifique os seus tão queridinhos alto-falantes aí Beleza então? Assiste o vídeo até o final porque eu vou mostrar tudo direitinho para vocês, trazer alguns conhecimentos interessantes sobre as nossas mixers de áudio E além disso, eu quero perguntar para você, você já é inscrito ou inscrita aqui nesse canal? Se você não é inscrito ou inscrita ainda, você não tem noção do tanto de coisa boa que você está perdendo Então se inscreve, clica nesse botão vermelho aí, é de graça E bom, se você ainda não conhece o nosso trabalho, assiste o vídeo, vê o que eu vou entregar para você E aí, quando chegar no momento certo, deixa o seu like, tá? Isso ajuda bastante e é a sua forma de retribuir pelo trabalho que eu estou trazendo aqui Agora, se você já é violinista e empreendedor raiz, já deixa o like no início do vídeo, né? Você sabe que vem coisa boa por aí, beleza? Vamos lá então pessoal, é o seguinte A mesa que eu vou utilizar aqui, ó, para ensinar vocês a fazer a ligação é a Yamaha MG06X, tá? Está até um pouco escuro aqui, ó, vou dar uma iluminada maior nela aqui, ó Então está a nossa Yamaha MG06X, certo galera? Bom, os conceitos que eu vou passar para vocês aqui valem para qualquer, qualquer mesa de som, tá? Temos uma representante compacta aqui das mesas de som digitais, né? A nossa querida Flow 8 Então algumas coisas eu vou acabar mostrando nela também, só para vocês entenderem Muito bem pessoal, vamos lá O nosso objetivo aqui é ligar a mesa de som à nossa caixa ativa Falando em caixa, a caixa que a gente vai estar utilizando aqui é a Yamaha DBR10, tá? Eu estou com a Yamaha DBR10 aqui, já aqui preparada para o nosso vídeo Deixa eu só mostrar aqui para vocês, ó Essa aqui é a Yamaha DBR10, certo? E aí é o seguinte, existem algumas coisas, alguns princípios que a gente precisa entender Primeiro, o princípio de entrada e saída de áudio Preste atenção pessoal, na mesa de som, tá? Qualquer que seja ela Você vai ter as entradas de áudio e as saídas de áudio Para que servem as entradas? Bom, como o próprio nome já diz, né? Você vai entrar com as fontes de áudio, com as fontes sonoras Nas entradas da sua mesa, da sua mixer de áudio, né? Então, por exemplo Essa mesa aqui da Yamaha MG06X Ela conta com uma Duas Três Quatro Ela conta com quatro entradas Sendo duas entradas mono Que você pode converter em uma entrada estéreo E duas entradas estéreo Duas mono Duas estéreo Beleza? É nas entradas que você vai fazer a sua ligação da sua pequena banda Ou da sua voz de violão Enfim, é ali que vão entrar as fontes de áudio Agora, toda mesa de som também possui saídas, tá? Possui saídas de áudio Essas saídas Elas são Em geral, tá, pessoal? Pra simplificar aqui a explicação pra vocês Em geral, as saídas de áudio são categorizadas em dois tipos de saídas, né? As saídas principais E as saídas auxiliares As saídas principais, tá? No caso Na nossa Yamaha MG06X Ó Está aqui, ó São essas duas tomadinhas XLR aqui Que vocês estão vendo, ó Inclusive, tá escrito aqui Estéreo Out Na 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 Behringer Flow 8 A gente tem escrito aqui, ó Também tem duas tomadinhas XLR E aqui embaixo tem escrito Outputs Saídas Então Algumas mesas tem lá Main Out Saída principal Main Out significa saída principal Algo em comum em relação a saídas das mesas de som Principalmente as compactas, né? Não estou falando das mesas de som grandonas, não Principalmente nas compactas Que é o foco aqui do trabalho do nosso canal Elas geralmente vão estar posicionadas No canto superior direito Da sua mesa, tá? Algumas vão estar aqui atrás Da mesa de som Mas a maioria que eu vejo Está aqui no canto superior direito E vai estar escrito Output Ou Stereo Out Ele vai dizer para você Que se trata de uma saída Tudo bem? Então Essa é a primeira coisa Que você vai procurar na sua mesa Você vai localizar Onde está a saída principal, tá? Onde está O L e o R de saída Essa saída, pessoal Não necessariamente Precisa ser no padrão XLR, tá? O padrão XLR Ele é mais profissional É mais atual É mais bem-vindo, inclusive Porque você consegue Mandar, né? Sinais aí Balanceados E dentro de um padrão profissional Mais interessante Apesar de que Ó Informação interessante para você, hein? Dá para mandar sinal balanceado Via tomada P10 também Você sabia disso? Pois é Você sabia? Deixa aí nos comentários Se você concorda Se você não concorda Mas isso é fato, tá, galera? Dá para mandar sinal balanceado Por via P10 Só que existe uma característica Específica nessa via P10 Para que você consiga Mandar sinal balanceado Deixa aí nos comentários Se você sabe Em que situação Qual é a configuração Qual é o tipo De cabo De conexão Que você consegue mandar Via P10 Balanceado, hein? Dá para fazer Bom Mas, pessoal O que eu estou querendo dizer? A mesa da Yamaha, por exemplo Ela tem saídas Aqui a saída principal dela Também tem Na modalidade P10 Tem tomadinhas P10 Então essa mesa aqui Vai te servir Tanto se você quiser mandar Via XLR Quanto se você quiser mandar Via P10, tá? Então o importante É que você Localize a saída principal Uma vez que você Localizou a saída Da mesa Tá? Agora você vai Raciocinar no seguinte Ó O áudio Entra na mesa Pelas entradas É processado Misturado ali, né? Porque dentro da mesa A gente tem vários recursos De equalização Efeitos Etc, etc E o resultado Desse processamento Dentro da mesa de som Vai sair Na saída Da mesa Que eu acabei de mostrar Para vocês como localiza Então você vai mandar Esse áudio Que sai da mesa Via cabo Para a sua caixa de som Você vai mandar Para onde Na caixa de som? Bom O áudio tem que sair Da mesa e Entrar na caixa de som E aí é que tá A gente precisa localizar Na caixa de som Onde está A entrada Ou onde estão As entradas Da sua caixa Ou das suas caixas de som Beleza, pessoal? Agora Um ponto muito importante De segurança Do seu equipamento Presta bastante atenção No que eu vou falar aqui agora Você precisa localizar Na sua caixa de som Entradas que sejam De linha Galera O áudio Que sai da mesa de som Ele tem nível De linha É um sinal forte É um sinal intenso Então você precisa ligar Numa entrada De linha Da sua caixa de som Toma bastante cuidado Para você não conectar Um sinal De alta intensidade De nível de linha Numa entrada De microfone Você pode arrebentar Com a entrada De microfone Do seu alto-falante E você não quer fazer isso Tá? E aí Eu vou trazer Uma informação Bem interessante aqui Olha só Muito bem, pessoal Vocês já estão vendo aqui Aqui é o fundo Da nossa Yamaha DBR10 Que é a caixa Que eu estou trazendo De exemplo aqui Para o nosso vídeo Olha só A Yamaha DBR10 Ela conta com duas entradas Então aqui Está escrito Input Então você vai procurar Na sua caixa amplificada Onde estão as entradas Então aqui eu tenho Duas entradas A questão é Você precisa buscar Entradas de linha Para receber sinal Da mesa de som Tá certo? Para você não detonar A entrada do seu alto-falante Essa caixa aqui Por exemplo A entrada 1 Está escrito Mic Line A entrada 2 Está escrito apenas Line Como vocês estão vendo aí Se você quiser conectar Na entrada 2 É seguro Né? Você já está entrando Na entrada de linha Se você for conectar Na entrada 1 Você tem que tomar Muito cuidado Essa caixa de som A Yamaha DBR10 Ela tem sim Uma entrada combo Ela aceita sinal de linha Ou de microfone Na entrada 1 Porém Tem uma chave seletora Então aqui pessoal Na chave seletora Que você vai dizer Se você está entrando Com sinal de microfone Mic Ou com sinal de Linha Line Isso é muito importante Então eu preciso Observar primeiro Se já está selecionado Como linha Para eu mandar O sinal da mesa de som Aqui no canal 1 Beleza? Então isso é o que Você tem que tomar cuidado A maioria das caixas de som Em especial as profissionais Ou as semiprofissionais Elas vão ter uma chave seletora Para definir Onde você define Se o sinal aqui É de nível de linha Ou de microfone Se eu vou ligar o microfone Direto na caixa Eu deixo Entrada de microfone Ou até mesmo Se o sinal da sua mesa de som Está saindo para um direct box E depois vindo para cá E você pode deixar Como sinal de microfone Agora se vai estar saindo Da mesa de som Direto para a caixa Ou você liga Numa entrada Que é só dedicada A linha Ou você Toma cuidado Nas entradas Que você tem a opção De selecionar Mic ou Line Cuidado Deixa selecionado Como linha Como Line Tudo bem? Muito bem Bom pessoal Vou aproveitar Que a gente já está aqui Um pouquinho mais para baixo Tá? E aí a gente já tem aqui Uma visão Dos dois equipamentos Que a gente está querendo ligar Eu estou aqui Com a mesa de som E eu estou aqui Com a caixa de som ativa Muito bem Vamos usar O Vamos usar aqui O nosso cabo Estou aqui com o cabo XLR Como vocês estão vendo Bom Eu poderia ter duas caixas Porque a mesa de som As mesas de som Elas vão trazer sempre aqui Para vocês Duas saídas Então a gente tem aqui Uma saída estéreo É tanto que tem escrito aqui L e R Esquerda Direita Porque normalmente Um sistema simples Você tem Você pode ter duas caixas de som Você coloca uma caixa À direita da mesa Uma caixa À esquerda da mesa Aí você vai mandar Uma via A via L Esse cabo XLR Você vai conectar Do lado L Como eu conectei aqui agora E manda lá para a entrada Da mesa que está Desculpe Da caixa de som Que está à sua esquerda A gente faria a mesma coisa Com o segundo cabo Saindo do R E mandando para uma segunda Caixa de som à direita Tudo bem? Beleza Bem simples a ligação O que a gente tinha que tomar cuidado Inicialmente Eu já falei para vocês Agora vem um outro cuidado Muito importante De segurança do seu equipamento Preste atenção Uma vez que você fez a conexão Vocês percebem que eu fiz a conexão Com os meus equipamentos desligados A minha mesa de som está desligada Está desenergizada E a minha caixa de som Também está desligada Está desenergizada Tudo bem? Então Uma vez que você fez as conexões No equipamento desenergizado O que você vai fazer agora? Você vai ligar os equipamentos Só que existe uma ordem correta Para ligar esses equipamentos A ordem correta é a seguinte Deixa aí nos comentários Você sabe qual é a ordem correta? E antes de mostrar qual é a ordem correta Pergunta hein galera Você já deixou o meu like Acho que é a essa altura do campeonato Até quem não é violinista raiz Violinista empreendedor raiz Já deveria deixar o like aqui do vídeo Concorda? Olha o detalhe que eu estou trazendo aqui para você Então deixa o like aí para mim E não se esquece Se você não está inscrito Ou inscrita ainda Se inscreve no canal Para você não perder as atualizações Agora sim Vamos a mais uma dica de segurança Para o seu equipamento Qual é a ordem correta? Deixa aí nos comentários Seja honesto ou honesta hein Qual é a ordem correta? Primeiro eu ligo a mesa E depois a caixa Ou primeiro eu ligo a caixa E depois a mesa Bom galera Se você já deixou aí nos comentários Estou acreditando em você Primeiro a gente liga Primeiro a gente liga a mesa de som E depois a caixa de som Porque quando eu ligo A mesa de som Ao ligar a mesa de som Um pico de sinal Certo? Que é do próprio sistema sendo energizado É enviado Na saída aqui E causa um estouro Acho que todo mundo aqui Que já trabalhou com áudio Já deve ter presenciado isso Então você liga a mesa Com a caixa ligada O que é que acontece? Puf! Puf! Dá aquele estouro E isso pode danificar O seu equipamento Então Primeiro Liga a mesa Com a caixa desligada Então já estou aqui com o cabinho Vamos lá Vamos ligar A nossa mesa de som Nossa Yamaha MG06X está ligada Agora sim Eu vou lá na Yamaha E ligo A Yamaha Pronto Sistema Ligado Na ordem correta E conectado Da forma Correta Beleza A partir daí Você já está pronto Para começar A ligar As entradas E fazer todo o sistema De mixagem Que aí já é um outro vídeo Para poder ensinar isso Para vocês Agora Qual é a ordem correta De desligar Eu quero desligar Os equipamentos Galera Quando você desliga A mesa de som Aquele pico Acontece também Acontece um estouro Então a ordem correta É Primeiro você desliga A caixa de som E depois Você desliga A sua Mesa de som E dessa forma Você garante A segurança Do seu equipamento E a durabilidade Principalmente Desse carinha aqui Que custa caro Que é o nosso Alto falante E aí galera Que vídeo bacana Você conseguiu entender Você aprendeu Como fazer a ligação Entre mesa de som E caixa de som ativa Bom, espero que você tenha aprendido Que você tenha gostado do vídeo Deixa aqui nos comentários Se ficou alguma dúvida Se é assim que você também faz Se existe alguma crítica Alguma sugestão Bom Eu gosto de ler os comentários Tento responder todos Na medida do possível Muito obrigado Por você que assistiu até aqui Não esquece Verifica sua inscrição Não esquece De deixar o meu like Isso ajuda bastante Um forte abraço E até o nosso próximo vídeo Fui! Tchau Tchau